A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL O chefe Bem ferstes as coisas não muito bem porque assim fica a dormir até mais tarde Seria que eu não é verdade? Eu discordo, eu discordo O povo deveria ir trabalhar em vez de ir dormir povo de malandro falha de há calda tá Te vocabulary sabia a te dar a doença dos素es mas veste preciso tiny Silêncio com um raio Oh, chefe, eu posso intervir? Pode, mas não expliques Eu vou dizer um poema alusivo a esta situação O galo canta, cocoró, cocoró O galo canta e o povo se levanta Oh, e se o galo não canta, cocoró, cocoró O povo não se levanta e fica a fazer Oh, polímpio Cala, povo! Meu povo, eu quero que me digam O que é que se há de fazer? Eu digo, chefe, eu sei o mal que deu à bicharada Pois, claro que sabes O sábio senilho sabe sempre tudo Sabe ou não sabe, meu povo? Sabe, meu povo! Posto isto, diz-nos, sábio senilho Que mal têm os bichos Por laronco, deu-lhes o trângulo, o mango O trângulo, o mango Ouvi o que vos digo, criaturas Diz-me senilho, o que devemos fazer? Eu digo, uma poção mágica expulsará o mal dos bichos Eu vou já tratar disso Eu já sabia, eu já sabia A solução é sempre esta Que falta de imaginação E ainda por cima Vamos ter de gerar aqueles malditos cheiros mal cheirosos Anda Vamos, vamos Cuidado 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 Olá, tio senilho Olá, tio senilho Olá, tio senilho Olá, tio senilho Tio senilho, o seu mágico já está pronto, hein? Está quase, está quase Agora é que está Esta amixórdia mágica curará a bicharada E de meus meninos, levai este pote da casa do Arctólio E entregai-lhe Esta poção deverá ser cheirada pelos animais À hora do sol pôr Está bem Isto está muito triste E nunca mais siga esse remédio para eles ficarem bons Arctólio 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 Trazemos aqui a poção mágica Já não era sem tempo Toma Toma Eu é que tenho de tomar esta amixórdia, é? São os bichos que têm de tomar Arctólio Pois, tu não estás doente, Arctólio Pois O tio senilho disse que tem que ser à hora do sol pôr Vai ver que amanhã está tudo resolvido Boa noite Boa noite Como é a Argamónica? Ai, comadre, que pouca vergonha que fui para aí esta noite! Olha que eu não preguei olho! Olha, nem eu! Estou aqui que nem me tenho nas pernas. Eu a querer dormir e aquela algazarra sempre a atazanar-me os ouvidos. Ai, ainda gostava de saber quem foi! Oh, mulher, isto é gente que não tem nada que fazer e que não se importa com os outros que estão a dormir! Que pouca vergonha! Com mil reis que me partam! Alguém me pode explicar o que se passou esta noite, na nossa aldeia? O que se passou toda a gente ouviu! E a culpa é tua, chefe! Que não tens mão no teu povo! Andam aí durante a noite a fazer sabe-se lá o quê e não deixam dormir quem trabalha! Malandros! Aham! Era tal a Marilheida que eu julguei que estavam da sede atacados! Como é, Cacos? Como é que um artista pode trabalhar sem dormir? Bom dia, chefe! Isto por aqui está tudo com cara de casa! E tu estás com cara de quem tem culpa daquilo que se passou? Estás a ver, chefe? Ora, tens alguma coisa a ver com a algazarra noturna? Eu? Não, chefe! Eu também ouvi, mas depois enfiei o pote na cabeça e dormi que foi uma maravilha! Estás a ver? Estou a ver, estou! Estou a ver! Mas isto não fica assim! Isto não fica assim! Tem de saber quem foram os responsáveis por isto! ou eu não me chamo chefe! Ah! Os fautes cantando todos bons! Ah, капito! Como é, tu sei! Ainda não chegá-lo! Escog et contribute! E antes de cantar de manhã, também eu parei muita cantoria. Pois foi. O meu pai estava muito furioso. Não conseguiu dormir. Porto, é tolo! Calerma! O Inácio está cada vez mais musculoso. Que canta, que é um canto. Filho, ele canta para mim, que para ti só espirra. Olha para ele, enta. Olha que deixou a escova no meio do caminho. Oh, é que é uma tojela. Que ricas couvinhas. É sempre couve, sempre couve. Oh, como quinta, queres namorar comigo? Não sei se fizeres mais que o... Olá, Artólio! Olá, Artólio! Então essa mecharada já está melhor? Estamos bem? Não, não é? Ai, é. Hum! 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 Esses bichos falaram. Eu se não tivesse visto, não acreditava. Hum! O que é que se passa aqui? Hum! Hum! Está mudo, mas os bichos não Ainda vou ver os bichos apelar Ah, que legal! Que legal, mas que legal Todos pensam que não vou Ah, amor! Ah, melhor que muito! Ah, melhor que muito! Mas tudo o que é linda junto animais Racionais e irracionais Devia ser separado Se não, não dá resultado Coelhos e orelhudos Amirantes e dentudos Deviam-me sem ser mútuos Ai, Ana! Não vais perder pela espera Pois tudo o que é linguagem De animais racionais e irracionais Devia ser separado Se não, não dá resultado Desculpado Em trezentos e oitenta e cinco anos De mal fadada vida Num católo Meus olhos tinham visto Urlarouco Nem os teus olhos tinham visto Nem os meus ouvidos tinham ouvido E ainda por cima Eu, o chefe Fui insultado por aquele galo desavergonhado Oh, Trangloman O que foste tu fazer? Escusas de estar por aí com rezas Que a culpa é dos teus feitiços Cada um sempre para o torto Eu avisei E logo disse que isto ia dar mal resultado Cala-te criatura A culpa foi de quem deu a beber a poção mágica aos animais Eu disse que era só para cheirar E quem é que consegue cheirar as tuas ordens mal cheirosas? Nem os bichos Nem os bichos Ora, ordem deste conselho Estamos aqui reunidos Para encontrar soluções Não para culpar ninguém Entendido? Muito bem, chefe Muito bem Ora, se antes tínhamos uma calamidade catastrófica ou zoológica Agora temos uma muito pior Uma calamidade catastrófica ou zoológica Falante Sim Porque eles falam Não é verdade? Pois falam E não podiam falar Larouco Não vai gostar É mal presságio Porque as leis da natureza não se cumpram Pior do que isso É que ninguém consegue dormir descansado E um povo ensonado Não trabalha Não achas, ô... Piziro Piziro, acorda Por Larouco Olá Ah, velho Agora sou eu Galinha Ó galinha Vou te indicar Um poema Ó galinhas Vem que as galinhas apreciam os teus poemas Nos princípios do mundo Os animais todos falavam É? Falavam? Sim, meu filho Sim, meu filho Mas um dia os céus zangaram-se com a terra E uma trovoada muito, muito grande Encheu os ars do mundo Foi essa trovoada a primeira Durou sete dias e sete noites Ai, que medo E depois a vó velha? O que é que aconteceu? Eu conto Existiam então sobre a terra apenas as plantas e os animais Os raios ao caírem transformaram em cinzas as maiores árvores E ouvindo os enormes trovões os animais assustaram-se tanto que ficaram para sempre mudos É esta a lenda dos animais Que contavam na nossa aldeia Os avós dos avós Dos avós Dos nossos avós Gostaram, meus filhos? Gostamos! Eu também gostei Isso é uma ideia Vamos que eu conto Vamos! Adeus, avó velha Obrigada! Adeus, meu ricos meninos Passarinhos! Passarocos! Passarões! Passarões! Passarocos! Que lindos são os passarinhos! Eu arraso! Eu acho que eu quero falar! Eu arraso! Eu arraso! Que grande discussão que foi lá dentro! Eles estão muito jangados! Eu tenho a certeza que não nos vão deixar entrar! Já sei! Sou pequenininho! Eu sou filho. Ele só me deixou entrar. Está bem, Capito. Vai lá, então. Conta-lhes a nossa ideia. Não! Eu digo que eu não vi da ideia. Estão a bater na porta? Se for alguém, que entre. Sou eu, Capito. Meu filho, o que está aqui a fazer? Eu discordo. Não são permitidas crianças neste conselho. Isto é uma coisa séria. Eu e meus amigos tivemos uma ideia. E queríamos contar ao chefe. Uma ideia? Bom, lá que precisamos de ideias, precisamos. Mas não sei se posso autorizar. Não, não, César, não podes. Deixai. Deixai-lhe ouvir a voz dessa criança criativa. A sabedoria também está nos inocentes. Por laruco. Por laruco. Bom, senhor Ducinho, posso falar? Está bem. A avó velha contou-lhe a história dos animais quando falavam. Ela disse que os animais deixaram de falar quando veio uma trovoada muito grande. E eles apanharam um susto muito grande. E depois, miúdo, o que é que nós temos a ver com isso? Se o problema é esse, eu poderia invocar os espíritos da trovoada. Não, e não. Tu já fizeste as maneiras que chegam com as tuas bruxarias. Deixa-me mesmo continuar. Sim, sim. Podes continuar. É que eu lembrei-me se pegássemos um susto muito grande aos bichos. Eles iam ficar outra vez na mesma. Já não falavam. Um susto? É disparate. Pergunto eu. Há mais alguma ideia além desta? Não. Então, vamos ao susto. Galinha, anda cá. Ainda não te disse o poema. Vai ver se chove. Vai tu. Oh, insensível. Cala o bico. É um barbudo sozinho. Está a ver se arruma a porta. Vamos apanhá-lo. Pois vamos. Vamos apanhá-lo pela tática do agachanço. Agacha-te aí, oh. Por que é que sou seu bruxo? Tem que me agachar. Caluda. Agacha-te, oh calado. Não, não, não. Não, não, não. Nunca falha. Pois não. Oh, chefe, eu não estou a perceber nada. É que não estou a perceber mesmo nada. O que é que está esta gente toda aqui a fazer o meu quintal? Agora já vais ver, já vais ver. Isto vai ser remédicento. Organize-se. 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 Que barulheira. Oh, silêncio, silêncio. Calem-se. Está bem, está bem. Diz lá, meu pequeno bravo. Ora, diz lá. Diz lá. Como é que se prega um susto? Bem, primeiro a gente esconde-se que é para ninguém saber que nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Sim, sim. Tudo escondido. Sim, senhor. Pois, o chefe tem de contar até três. Certo, eu conto até três. Aos três. Toda a gente faz. Bum. 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 Muito bem. Ora então, vamos a isto. Tudo preparado? Um. Um. Dois. Três. Já. Eu não estou de acordo. Isto é um disparate. Esconta-se dois. Um. Dois. Três. Bum. Ah, de TAMITE! Oh, de TAMITE! Outra maldita! Bum, bum, bum! Não, ah, anda! Cale-me esta vicharada! Está visto que esta coisa não resultou. Tem que ser com mais força, chefe! Oh, é?! Não! Bom, então vamos fazer-nos com mais alma! Queiro um bú! Que se ouça no céu. Vá, desapareçam! Bora, desapareçam! Vamos ver. Então, vamos a isto! Um, dois, três! O que é isso? O inimigo está a alerta! Chefe, olha que os animais já estão vindo de outra vez. O quê? Tens a certeza? Chefe, estou certo por eu estar aqui. Ainda agora disse olá a esta galinha. E ela respondeu, coca, coca, coca. O quê? Os bichos estão mudos! Vitória, meu povo! Vitória! E desta vez, meu povo, por ironia do destino, o problema calamitoso que tínhamos na nossa aldeia foi resolvido graças ao nosso próprio inimigo. Vê-la a cada uma. Oh, chefe, olha que eu até me assustei quando vi este monstro queiro do céu a grunhar. O berbudo é tão feio que até se estão os bichos! De qualquer maneira, eu que sou um chefe justo, quero agradecer ao próprio inimigo a ajuda que ele nos deu. Artélio, traduz as minhas sábias palavras a esse troglodito apocalíptico inferior. Certo, chefe, certo. Oh, chefe, este troglodito apocalíptico inferior pergunta se desta vez não lhe vamos bater. Ora, não, não. Por esta vez a coisa passa. Mas este inorgúmero coberto de pelos que não apareça mais por aí a perturbar a paz e o sossego da nossa aldeia. Oh, chefe, eu digo isso, chefe. Eu digo, eu digo. Oh, chefe, o inorgúmero coberto de pelos mas diz que está muito contente e agradecido mesmo por a gente não lhe vai ter. Muito bem, muito bem. Mas agora... RUA! Ora, tu não ouviste o que eu disse? Ora! Oh, bichão! Desaparaste-me disto! Oh, mas o que é isto? Ele diz que está muito contente e não quer ir. Oh, o quê? Eu, eu, eu... Eu, eu e os meus bravos damos de cabo do tempo. Oh, dúvidas! Boa! Ei, calma aí, oh pessoal. Eu tenho uma ideia do marido. Vamos aplicar a tática do... Boa! Tudo bem, certo? Boa! Essa é boa! É boa! Ei, ora então, aí vai. Um... Um... e... três... Já! Boa! 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 Era assim que era Em tempos que já lá vão Histórias de outro tempo Tempos que parecem tantos Que hoje são São tempos idos Mas se olhar em bem verão Que em gestos e usos Não andamos longe Do que posses são Enciclopédio TV E aí Obrigado.